Primeiro passo, quando chegar nessa tela não clique em nada, apenas vá descendo até chegar nessa barra e clique nela. Segundo passo, depois que chegar nessa tela não clique em nada e espere os 8 segundos, depois clique em pular anúncio. Pronto, agora pode aproveitar o vídeo, continue assistindo para conhecer mais sobre o jogo. Este jogo é para você se você está cansado de jogos de estacionamento. Você pode dirigir seu caminhão entre cidades e rodovias. Escolha seu trabalho e entregue sua carga em um mundo aberto. Complete os trabalhos para se tornar um verdadeiro caminhoneiro. Ao clicar no botão da câmera e deslizar no centro da tela, você pode alterar o ângulo de visão e a posição da câmera. A jogabilidade de Truckers of Europe 3 é muito semelhante a de Eurotrux Simulator 2. Os jogadores podem selecionar sua sede em qualquer uma das cidades. Quando os jogadores iniciam sua carreira no Truckers of Europe 3, eles estarão limitados em sua capacidade de trabalhar rapidamente e ganhar uma pequena quantia de dinheiro. Os caminhoneiros trabalham para empresas de transporte de caminhões. Se um trabalho for concluído rapidamente, a empresa pagará todas as despesas, incluindo combustível, travessias de balsas e pedágios. Um jogador deve economizar dinheiro para comprar seu próprio caminhão para jogar o jogo. Um negócio de caminhonagem é o foco da Truckers of Europe 3. A viagem é emocionante. Os jogadores poderão pedir dinheiro emprestado em banco para comprar caminhões no Truckers of Europe 3. Isso adicionará um elemento emocionante ao jogo. Este é um jogo simples. Para chegar ao seu destino com segurança, os jogadores só precisam dirigir caminhões de entrega. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo juntos. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri